Ora bem, maltinha, já tenho aqui o meu chapéu. O meu chapéuzinho para o jogo de hoje, malta. Vai ser o amuleto da sorte para o jogo do campeonato regional. Nós hoje vamos decidir se ficamos fora ou se continuamos a competição e temos um jogo que ultrapassa o que a palavra difícil quer dizer. Pois é, malta, vamos jogar contra o Paulo Filipe Cunha, que está em primeiro lugar fora de casa, contra estádio nível 3. O Paulo Filipe Cunha é um monstro do OSM, em termos históricos, ele é um treinador simplesmente fabuloso. E vamos jogar contra ele fora de casa e somos obrigados a ganhar. Portanto, o empate não se chega. Mesmo ganhando, vamos depois esperar que um dos 3 treinadores que estão em cima de nós, pelo menos um deles não ganhe. E penso que se a gente ganhar, isso já não vai fugir. Mas temos de ver, temos de ver como é que vão funcionar depois as contas. Mas à partida, ganhando o nosso jogo, temos passagem praticamente garantida. Teríamos de ter muito azar. Mas vamos ver, vamos ver, malta. Portanto, o nosso Chapeuzinho está connosco para nos ajudar nesta longa e difícil simulação. Ora bem, malta, em primeiro lugar vamos começar, como é tradicional, pelo nosso modo carreira, onde vamos jogar contra o João Fonseca do Manchester City. O árbitro é azul, portanto, fomos em dureza extrema. Fomos bastante agressivos. O que é que acontece? Nós fomos numa tática que não devemos ir nestas situações, mas eu fui nesta tática precisamente para preparar o campeonato regional. Para ver se resulta. Portanto, eu tenho um 4-3-3 que tem umas características mais ou menos defensivas. Não é defensivo, mas tem umas características ali mais ou menos defensivas. E eu estou a testá-lo como é que ele funciona fora de casa. E este teste, hoje vou testá-lo. Portanto, vou testá-lo e aproveito o útil ao agradável. Primeiro, queria testar este 4-3-3. Em segundo lugar, eu não tinha equipa para 4-5-1 porque tenho um médio suspenso. Portanto, eu precisava mesmo de jogar ou em 4-4-2, ou em 5-4-1, ou em 5-3-2. E como essas táticas até agora não resultaram, eu arrisquei mesmo o 4-3-3 fora de casa, fora de portas. Vamos ver como é que corre. Eu estou curioso para saber como é que corre. Vamos ver, malta. Bora lá. João Fonseca em casa contra Manchester City Leeds. Portanto, é uma equipa abismal, Manchester City. E o João Fonseca, malta, ele está em primeiro empatado com o Quinha. Portanto, este 4-3-3 é mesmo uma surpresa. Porque o João Fonseca e o Quinha, ambos a treinarem o Manchester City, no caso do João Fonseca, o Liverpool, no caso do Quinha, tem duas equipas monstruosas, como é óbvio. O Manchester City e o Liverpool. E hoje vamos jogar com o Liverpool fora de casa. Vamos ver como é que corre, malta. Com o Manchester City fora de casa. Eu fiz uma coisa que não recomendo, malta. Jogar em 4-3-3 fora é uma coisa que eu não recomendo. Mas quis dar algum risco ao jogo. Uma lesão para o adversário, mas entrou o Sterling, que ainda é melhor, se calhar, do que é que dá-lo. Mas pronto, se calhar nem foi bom para nós esta lesão. Estamos-nos a aguentar, malta. Qualquer pontinho que fora de casa era bom? Bora lá, equipa. Saiu-se de lá também no Ibramovic. Não fomos eficazes, malta. Não fomos eficazes. Neste tempo todo não marcámos nenhum golo. Ele diz que a nossa ala esquerda foi melhor que a do adversário. Preciso melhorar realmente no ataque. Estes avançagens não são suficientemente bons. Enfim. Dez remates a seis, malta. Eu contei um bocadinho com a imprevisibilidade. Isto pareceu uma tática ao contrário, malta. O João Fonseca não devia jogar em 4-5-1 em casa e eu não devia jogar em 4-3-3 fora. Portanto, foi um jogo que funcionou ao contrário. Seria mais provável ele ir em 4-3-3 e nós em 4-5-1. Ele foi em 4-5-1 precisamente, se calhar, para contrariar o 4-3-3. Ele deve-me ter visto no espião ou alguma coisa do género. Foi bem escolhido porque ganhou, malta. Quando se ganha, não há nada a dizer. Vamos aqui aos resultados, ver como é que correu os outros jogos antes de ir ao Campeonato Regional. O Globos consegue ganhar da nossa Special One. Bielfute perde 2-0 com o Mateus. O Mateus tem feito alguns bons resultados. O João Fonseca ganha 1-0 a nós. O time Gandhi ganha 2-0 aos Simões. Bom resultado. O David Silva perde 4-0 ao Osvaldo. Aqui, grande resultado do Osvaldo. O Andrei empata a 0 com o Quinha. Bom resultado também para o João Fonseca, que passa assim o Quinha e é líder, malta. O João Fonseca é líder. Mas o Quinha domina completamente o jogo. O Chelsea dominou o máximo. Isto é o máximo domínio possível. 70-30 de poste de bola. No OSM a poste de bola não chega ao 80. Às vezes chega ali aos 71, 72. Mas ao 80 nunca chega. O Cuca perde 2-1 com o 4-3-3 Master, que continua forte. O 4-3-3 Master continua na luta pelo título. O 8 remate a 17. Um jogo equilibrado. O 4-3-3 Master a sair vencedor. O Game 9 a Vorum ganha 3-0 ao João Mirante, malta. O João Mirante aqui a desleixar-se um bocadinho. Não consegue ganhar, mas teve também logo duas lesões logo de início. Também complica sempre um bocadinho. Zé Tigreza ganha 2-0, maldito. Não é bom para nós. Zé Tigreza compete connosco. Está ali muito perto de nós. Consegue ganhar em casa. O Everton a ganhar 5-0 ao Dani Rama. Portanto, malta, vamos ver como é que está a classificação. Neste momento descemos para 7º lugar. E os nossos jogadores todos lá em cima ganharam. Só o Quinha que empatou. Portanto, não foi bom para nós. Foi uma jornada má, negativa. Mas o Game 9 a Vorum passa-nos, malta. O Game 9 a Vorum passa-nos e lembram-se da aposta. Se o Game 9 a Vorum conseguir ficar nos 4 primeiros lugares, é ele que tem sido o convidado especial do próximo modo de carreira e tem entrada direta. Portanto, é uma aposta e peras. E ele está quase a conseguir isso, malta. Tenham cuidado com isso. Vai ser muito difícil. Porque o Zé Tigreza é um excelente treinador. Nós não nos vamos deixar ficar. O time Gandhi vai fazer uma grande época. O Quinha e o João Fancica também. E o 4-3-3-Massar está a ser uma surpresa muito positiva. E tem ganho muitos pontos. Portanto, ele ficar em 4º lugar não é nada fácil. O Game 9 a Vorum, a aposta também tinha um senão. Se ele ficar do 5º lugar para baixo... E lembrem-se que eu fiz esta aposta quando o Game 9 a Vorum estava em 16º. Ele tem ganho agora muitos jogos. Se ele ficar do 5º lugar para baixo, ele não pode ir aos próximos 2 modos de carreira. Ou seja, se ele for sorteado, porque ele é um membro aderente, se ele for sorteado, ele é obrigado a dar essa vaga a outro treinador qualquer. Ok? Portanto, são estas as condições das apostas. Eu fiz uma aposta com ele, porque ele é um treinador já muito conhecido. Foi presidente pagante na altura que o presidente até era mais caro. Durante vários meses. E é por isso que ele também tem umas condições especiais neste caso. Mas nós não lhe estamos a dar nada. A aposta é dura. Portanto, a aposta tem um senão bastante grave. Eu diria até que é bastante mais provável ele ficar de 5º para baixo do que nos 4 primeiros. Portanto, vamos ver. Malta, vamos então ao derradeiro... Derradeiro teste, malta. É para isso que eu tenho o chapéu hoje. Malta, eu vou explicar este jogo. O Paulo Felipe Cunha fez uma estratégia neste campeonato regional em que ele vai sempre em 4-3-3. Seja em casa, seja fora. Houve algumas exceções, como é óbvio. Mas ele fez um plantel com 4 avançados e 4 médios. Portanto, ele nunca iria jogar em 4-5-1 fora de casa, por só tem 4 médios. Mas consegue ter um plantel fortíssimo. Mais forte do que o meu. Construiu o melhor. O meu também teve aqueles problemas dos jogadores da semana que não vale a pena repetir a mesma conversa. O árbitro hoje é vermelho. O Paulo Felipe Cunha, praticamente de certeza, que vai em 4-3-3. Eu, sinceramente, não espiei a equipa dele. Hoje não espiei a equipa dele. Eu já tinha pensado que ia jogar de uma maneira e é assim que vou jogar. Portanto, vou em 4-3-3, vou jogar ao ataque. Preciso de imprevisibilidade neste jogo porque a probabilidade do Paulo Felipe Cunha perder um jogo na própria casa é muito perto de zero. Ele não perde. Simplesmente em casa não perde. É muito raro. Ele está em primeiro e já foi campeão matematicamente a uma jornada do fim. Portanto, o árbitro é vermelho. O que é que eu fiz para arriscar? Dureza agressiva com o árbitro vermelho em 4-3-3 e dureza agressiva. Foi essa a minha ideia. Se vai resultar ou não, malta? Provavelmente não. Mas vamos ver se resulta. Bora lá. Caraças, malta, fónix. Que galo de caraças. Precisamos da estrelinha da sorte. Bora lá. Bora lá. Bem, eu tenho um golo anular ao fónix. Que chatice deste modo. Golou! Malta, bora lá. Bora lá. Aí. Ixi. Mestre de penalti. Ai, e coqueraças, malta. 3-0. Há golo anulado. Dois golos anulados, malta. Mas isto está a correr muito bem. Eu espero que não aconteça o mesmo que há dois dias, malta. Que a gente perdeu. 3-2. Ganhamos! Malta, ganhámos. Malta, agora é ver a classificação. Bem, vamos ver estatísticas. Parece que o 4-3-3 acertou em cheio, malta. E foi um jogão, um jogão, malta. 15 remates a 10. Isto foi um jogo tremendo. 15 remates a 10. 5-17, malta. Jogámos ligeiramente melhor que o Paulo Filipe Cunha. Ganhámos bem, malta. Ganhámos muito bem. Com dois golos anulados, é pá. Ganhámos bem. Mais faltas porque fomos mais agressivos. Mas às vezes é preciso arriscar, malta. Às vezes é preciso arriscar. Agora, é assim. Precisamos dos outros resultados. Vocês viram como é que estava ontem. Nós estávamos em sexto. Passam 5. Nós estávamos em sexto. E os três classificados acima. Ou seja, o quarto. Não. O terceiro, o quarto e o quinto. Ambos têm mais. Ou um ponto ou dois. Uma coisa assim do género. Ou seja, se um destes três treinadores empatar, a gente passa. Agora é esperar os resultados deles, malta. Vamos já à classificação. Bem, malta. Isto é morrer na praia. Isto é mesmo morrer na praia, malta. E foram ganhar os três. O Coninxua ganhou. O Game 9 ao Vavor 1 ganhou. E o Renato ganhou. Malta, é bom. Porque eles são três treinadores dos Portugal. É com muito talento. E nós ficamos para o caminho. O Madger, por um ponto que a gente não apanhou aqui o Madger. Ganhávamos na diferença de golos, porque temos mais golos marcados. Portanto, se o Madger perdesse um ponto, a gente passava. Isto é mesmo morrer na praia, malta. Morrer na praia completamente. Conseguimos ganhar o treinador mais forte ao Paulo Felipe Cunha. E mesmo assim não passar, malta. Bem, o chapéu resultou, malta. Eu estou contente com o meu chapelito. Se calhar vou puxá-lo mais vezes. Mas fomos eliminados. Fomos eliminados. Malta, eu vou-vos mostrar aqui os resultados. Ver como é que correu os três jogos deles. Portanto, Coninxua ganhou 3-0. Não dou hipótese, só no Rafael. Ele teve uma expulsão. 15 rematos a 4. O Game 9v1 ganha 2-1 ao Ruba. 8 rematos a 6. O Game 9v1 marca um golo aos 89 minutos. Bem, malta. O Game 9v1 passou por causa deste golo. Um abraço aí para o Game 9v1, que eu também gosto que ele passe, como é óbvio. Ele passou por este golo, malta. Aos 89 minutos. E o Renato ganha ao próprio Madger. Com um golo aos 67 do Cherky. Num jogo de 7 rematos a 4. Também ganham o 0. 4-5-1 em 4-5-1. Incrível, malta, incrível. Estamos fora. Malta, fomos eliminados por, obviamente, por aquele motivo do plantel ser, termos sido prejudicados em mais de 20 pontos. Porque o jogo da semana mudou. Passou, 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 passou um dia, por causa que a liga se atrasou e a gente perdeu a nossa equipa. Base, perdemos cerca de mais de 20 pontos. Base da equipa. Estamos a falar de pontos, não é da classificação, é pontos dos jogadores. Portanto, eram jogadores que tinham notas 70 e tais e passavam para 80 e tais. Perdemos mais de 20. Mas foi por isto, malta. Empatámos aqui em casa. Foram 3 jogos com chave. Aqui que eu não fiz a equipa, malta. Foi aquele jogo que o Coni enxua. Que eu não fiz a equipa. Era um jogo em casa que eu dificilmente iria perder. Infelizmente não consegui fazer a equipa. Porque simulou... Já não me lembro, malta. Ou fazia anos, ou alguém fazia anos neste jogo. Já não me lembro. 22 de Julho. Foi uma data qualquer importante que aconteceu uma porcaria com o... Ah, estava na varanda, malta. É verdade. Estava de férias, estava na varanda. E o telemóvel ficou no quarto e não ouviu o alarme. Foi por causa disso. Depois, outro jogo chave. Foi aqui em casa, com o Ruben. A gente domina o jogo completamente e não ganha. Foram estes 3 jogos, malta. Estes 3 jogos matou-nos completamente. Foi aqui com o Ruben que a gente empata a 1. É superiorzíssimo, malta. É superior. Fomos mais superiores neste jogo do que em qualquer um dos 3 jogos aqui dos colegas aqui dos Portugal e na jornada de hoje. Mas eu aqui empatei e eles os 3, nenhum empatou. É o OSM a ser o OSM. Isto é futebol, malta. É futebol, é futebol. A gente tem que aceitar. Obviamente estamos tristes, mas aceitamos. Portanto, 12 remates a 6. A gente não consegue. Na jornada a seguir, a gente vai fora contra o Nuno Rafael. Estamos a ver o resumo. A ganhar 2-0 ao intervalo. Aos 66 minutos, ele empata. Ele marca o 2-1. Aos 68, logo a seguir, empata. E no último minuto, no final do jogo, ganha 3-2. Portanto, se a gente tivesse empatado este jogo, pelo menos empatado, nem de ganhar. Empatar, a gente teria passado. Um jogo super equilibrado. E depois, o terceiro jogo seguido assim, foi contra o Wayne. Em que a gente foi superior. Não foi um superior avassalador, mas claramente dava para vencer isto com o nosso 4-3-3. Estávamos com os jogadores frescos. Jogadores nas posições. E não deu, malta. E depois foi o início da época, malta. Dois jogos cruciais contra o Majer e contra o Game 9 over 1, malta. O Game 9 over 1 jogou contra nós em casa e ganhou-nos desta forma, com um gol de penalti. Portanto, perdemos este jogo na nossa própria casa, à segunda jornada. E depois, à quarta, temos este empate com o Majer, que foi o treinador que passou. Foi o treinador que passou à fase seguinte. E empatamos assim com o Majer, malta. Portanto, foi uma série de peripécias nesta liga, que nos fez impossibilitar de ser campeões. Portanto, nós tivemos cerca de 6 ou 7 jogos azarados e tivemos um com sorte. Só houve um jogo com sorte, em que a gente foi inferior ao adversário e empatámos ou ganhámos. Já não sei se empatámos ou ganhámos. Caralho até empatámos. Mas pronto, não tivemos sorte nesta liga. A sorte faz parte do ESM, mas a sorte procura-se, malta. Mas eu acho que a gente procurou a sorte nesta liga. Procurámos a sorte. Jogámos bem, taticamente. Merecíamos bastante mais. E tivemos o claro prejuízo de ter um Messi titular. Ederson titular. Estes dois defesas que praticamente não jogaram. De cada um deles tinha mais 4 pontos. Mas, espera aí, nunca jogaram. Porque, enfim, eu fui obrigado a treinar os outros porque eles estavam tão fracos porque não receberam o bónus do jogador da semana. Este jogador que eu puso na minha equipa por ele ser jogador da semana. Ele recebia mais 6. Portanto, passaria a ser 75. E no início da época, ele claramente era um jogador jogável. Nunca o pude pôr a jogar. Pus-o a jogar uma vez. Por acaso, marcou 2 gols. Uma coisa assim. Pus-o a jogar. Ainda jogou 6 jogos. Mas foi... O suplente utilizado. Uma coisa assim. E o nosso Ederson recebia mais 2 pontinhos. Faziam falta. E é isto tudo, malta. É isto tudo. A gente só precisava de um pontinho. Só um pontinho. Só um pontinho. Que a gente caísse do céu. Mas, acima de tudo, malta. Mostramos a força dos Portugal. Tivemos 3 treinadores em 4. Numa liga de 10. 3 treinadores no topo. Nós não passámos por uma unha negra. O Manchester conseguiu muitos empates. 9. Não é? Bastava ele tirar um destes empatezinhos. Isto mudava um bocadinho, malta. Mas pronto. É o choque inicial, malta. Desculpem estar aqui a perder um tempinho a mais. Malta, vamos tentar mudar de assunto. Então, malta. É assim. A Liga VIP. A Liga VIP. Já entrámos na Liga VIP. Somos o Paris Saint-Germain. Eu vou falar tudo da Liga VIP, malta. Num vídeo que já está feito. Vocês podem... Quem é membro aderente já tem acesso ao vídeo. Ele está aqui. Este videozinho. Acesso antecipado. Ou seja, quem já é membro aderente pode ver em acesso antecipado. Quem não é membro aderente vai ver daqui a uma semana. Eu até queria pô-lo já no domingo. Portanto, hoje é sexta. Hoje é sexta. Amanhã é sábado. Ou sábado à noite. Se calhar sábado à noite, malta. Ou domingo. Ou sábado ou domingo. Malta, digam já agora qual é o horário que vocês preferem ver os vídeos. Se calhar ninguém está a chegar a esta parte para ver o vídeo. Mas quem chegar, diga-me... Se calhar vocês ficaram tão chateados como eu de não termos passado. Porque era giro acompanhámos o campeonato regional. É assim, ficámos em sexto lugar. Agora a única possibilidade é só ver alguma desistência. Alguma ilegalidade. Que haja um ou outro treinador. E que eles precisem de ir buscar os melhores sextos lugares. Uma coisa assim do género. Mas isso não acontece. A este nível já não acontece. Porque já estamos na terceira fase. Já passámos duas fases. Esta era a terceira fase que passámos. Iamos passar agora à meia final. Portanto, já não acontece isso. São treinadores já com um nível. E malta, se sejamos sinceros. Nós já participámos em tantas competições. Eu só tenho pena de não ter o canal na altura. Gostava de vos mostrar competições de alto nível em finais e tudo mais. Mas o canal é recente. E só podemos mostrar aquilo que fazemos. Agora na atualidade. Portanto, maltinha. Liga VIP está a começar. Já não temos o campeonato regional. Eu vou-vos dar aqui um saltinho na Liga VIP. Eu combinei aqui com o nosso amigo Renato Pratas. Ele também está aqui na Liga VIP. Porque entrámos na mesma altura. Olha que ele anda. Está aqui Renato Pratas. Malta, ele também entrou aqui na Liga. Portanto, somos uma data deles. Somos 20 treinadores. Uma Liga de 20. A fazer o melhor que conseguirmos. Isto são treinadores de bom nível, malta. Porque é a Liga VIP dos mais de 10 mil pontos de treinador. Portanto, todos estes treinadores que entraram estavam no top 10 mil do ranking antigo de pontos de treinador. Portanto, são treinadores de bom nível que vamos ter dificuldades. E seguramente vão evoluir muito o plantel. Espero que não haja aqueles... Pô, se agora estou com os soluzos, malta. Espero que não haja aqueles treinadores que gastam montes de boss coins e têm plantéis de 4 bilhões, 5 bilhões. Até o Renato Pratas me disse isso. Espero que não aconteça isto nessa Liga. A gente tem 34 mil boss coins, mas só usamos boss coins nas coisas naturais. Criação de ligas e, eventualmente, algumas coisas também em prol do canal. Não usamos benefício, até porque os nossos modos de carreira estão proibidos de usar qualquer tipo de boss coins. Não é permitido, malta. Reparem que, por exemplo, aqui nos treinos. A gente põe um jogador a treinar, mas não pode depois usar os temporizadores para eles treinarem. Mais rápido, esse tipo de coisas. Isto está tudo proibido aqui no modo carreira. Bem, maltinha. Vamos... Eu estou já meio tonto por causa desta eliminação. É uma eliminação revoltante. Mas pronto. Também, se eu passasse, teria que tirar o lugar a um Portugal. É assim. Bem, a batalhazinha está a começar. Estamos a começar aqui uma nova batalha. Estou aqui a ver se melhora o plantel rapidamente. Já tenho aqui o olheiro. Já está pronto ou não? Seis horas. Eu vou usar temporizadores para despachá-lo. E vou pôr aqui mais um jogador à venda. Não, não é preciso. Vamos pôr então aqui jogadores a treinar. Aliás, não vou pôr já, malta. Eu vou pôr daqui a nada quando o vídeo acabar, porque eu vou usar o... Eu posso-vos mostrar? Vou usar aqui o olheirozinho para comprar dois ou três jogadores. Fazer ingleses, portanto... Comprar os meus ingleses itos. Mandei vir médios novos. Ai, fui burro. Podia ter comprado dois. Comprei só um. Comprei só o Risse. Estava distraído, malta. Devia ter comprado estes dois. Estava distraído. Este ainda consigo? Não, também não. Paciência. Tenho 30 minutos para vender um jogador. Fui parvo. Mas pronto. Já tenho o Risse. Já não é mal. Está a ver o evento. Treinos a quatro horas, malta. Aproveitem. É muito bom este evento. Muito bom mesmo. Maltinha, vamos lá então aos amigáveis. Desculpem lá. Eu hoje estou assim meio abananado. Espero que compreendam. Amanhã jogamos com o time Gandhi, malta. Vejam só a forma do time Gandhi. Vai ser complicado. O jogo é na nossa casa. Vai ser muito complicado. Ele está em quarto lugar, o time Gandhi. Com 31 pontos. Vai ser complicado, mas nós vamos ter que melhorar isto. Finalmente começámos a melhorar o estádio. Só agora é que ele está a melhorar. Já tenho treinos a nível 3, isso vai dar uma ajudinha. Agora para a frente da época. Vamos ter aqui um boost no nosso plantel. Vamos melhorá-lo um bocadinho. Malta, deixem-me só esconder aqui a tática. Desculpem lá. Esconder a taticazinha. Bem, maltinha. Vamos então escolher aqui duas táticas dos comentários dos nossos vídeos. Já sabem que podem deixar sempre uma taticazinha vossa nos vídeos do canal. Bem, isto foi o vídeo de ontem e estava de bonézinho e resultou. Foi por isso que hoje a gente pôs o boné e ganhou no campeonato regional. Ganhámos um jogo que era tremendamente difícil e morremos na praia. Isso é que dá a volta ao estômago, poça. O Admilson diz para a gente dar uma opinião sobre a tática que estou a experimentar. Vou fazer isso mais vezes, malta. Ele tem completamente razão. Eu antes fazia mais, agora depois esqueci-me um pouco. Eu vou dizer o que é que gosto ou não da tática. Ao meu estilo. Cada tática que eu experimentar. Acho que é mais interessante também para vocês, já que agora a gente não mostra as nossas táticas. Ora bem, malta. Vamos experimentar se calhar um 4-3-3, que estamos já com ele feito. Temos aqui um 4-3-3 do LKT. Eu acho que já experimentámos esta tática do LKT. Vamos ver aqui o Bruno Assunção de Jones. Boa sorte para o regional. Obrigado aí ao Bruno. Ganhámos. Ganhámos, mas... Aqui ele pergunta se eu prefiro um médio de 85 sem bónus de nacionalidade e a equipa perdeu o bónus de nacionalidade. Aliás, por um médio de 85 para a equipa ter bónus de nacionalidade ou por um médio de 100 e perdemos o bónus de nacionalidade. Eu escolheria por um jogador de 100. O chapéu da sorte. E deu hoje outra vez, mas foi azar, mas é com os outros resultados. Mas com o nosso tivemos um jogo extraordinário. Fora de casa. O Mateus disse que teve um dia ocupado e não pôde prestar a tática. Um abraço aí para o Mateus. Ele tem nos deixado aqui várias táticas. Obrigado. Fundo do coração. Tal como o Sam Gamer. Rafael Queiroz também nos deixa aqui um 4-3-3. Temos aqui um 5-3-1-1. Eu era para experimentar ontem esta tática, malta. Como não experimentei, vou experimentar hoje. Então vamos lá. Sassa! Vamos experimentar a tática do Sassa. Ele dá-nos um 5-3-1-1. Vamos experimentá-la, malta. Eu acho que agora já temos 5 defesas. Naquele dia tínhamos um suspenso. Exatamente. Temos 5 defesas. Um está cansado, mas não faz mal nos amigáveis. Portanto, vamos pôr o 5-3-1-1. É uma tática muito parecida ao 5-3-2. Vocês podem tirar ideias para 5-3-2 lá no canal, malta. No perfil do canal. Portanto, médio ofensivo, o Otávio. Que hoje descansou. Aqui vai ser o Cacarete. Que já vai com 100 de nota 100. Portanto, está forte. E aqui vai ser o Tuliço, talvez. Ou este. Pode ser o Tuliço. Pode ser. Bem, a defesa esquerda vai ser o Nuno Mendes. Foi um defesa esquerda muito bom que a gente conseguiu contratar. Para a VAR também está impecável. Temos o Condé. O Varane. O Fernandes. E o Meslier. Que é o nosso patinho feio. Tem feito exibições terríveis. Ora bem, malta. Vamos pôr então os jogadores. Não. Vamos pôr então a tática. Portanto, é uma tática de contra-ataque. Como é habitual do Meta. Do 5-3-1-1. Apenas atacar, proteger a defesa, ficar atrás. Portanto, proteger a defesa, atacar, contra-ataque. Já está. Vai ser. Zona fora de jogo, não. Zona não, já está. Pontinhos. 22, 30, 75. 22, 30, 75. Malta, olhando para esta tática. É uma tática bem construída. Sem arriscar muito. É boa para jogar normalmente fora de casa. Funciona também em 5-3-2. Está completamente dentro do que é o Meta do 5-3-1-1. E dependendo do adversário, variem esta barra do ofensivo e defensivo. Vamos deixar então em 30. E vamos partir para um amigável. Dois. Dois amigáveis com esta tática. Ora bem, malta. Vamos jogar então com o... José da Igreja. Não, já temos feito muitos. Vamos... Aqui pode ser o Vitinho do Manchester United. Por acaso tem que ver se há algum treinador inativo neste momento. Eu penso que não. Ganhamos 3-0, malta. Boa tática. Bom resultado. 7 remates a 3. Malta, há quem eu uso muito também 5-3-2 e 5-3-1-1-1-1. Na própria casa. É assim, não é uma recomendação minha. Eu acho que há opções melhores. Vamos jogar também contra o 4-3-3, master. Acho que há opções melhores. Mas é usável. É usável. Até em batalhas de alto nível eu já vi. Ganhamos 5-2. 5-2, malta. Ele está em 4-3-3. A tática resultou lindamente, malta. Lindamente. Um abraço aí para o Sassa. Obrigado pela sua tática. Malta, vamos experimentar também... Aqui está o Bernardo a dizer que o chapéu deu sorte. É verdade. Um abraço aí ao Bernardo. Deu sorte... Deu sorte no resultado, que era algo que eu precisava mesmo de sorte. Mas depois nos outros resultados fomos por água abaixo. Ora bem, malta. Então vou experimentar. Já que estamos numa táticas de contra-ataque, vamos experimentar a tática do Mateus. Oi? Espera aí que está aqui qualquer coisa. Ah, ele dá-nos um 4-3-3 alas e um 5-3-2. 5-2-3 de contra-ataque. Como estamos numa táticas de contra-ataque, vamos experimentar o 5-2-3, malta. Vamos ver como é que está feita a tática de... Aqui do Mateus Silva. Um abraço aí para o Mateus. Vamos experimentá-lo. Vamos pôr aqui o Conant. Aqui vai ser o Ibra e o Mbappé daquele lado. Os médios vão ser os dois mais novitos. O Cacarete e o... Neste caso não é o mais novitos, mas vou deixar o Tulice porque é francês. Só por isso. Os 5 defesas já estão na tática passada. E vamos pôr aqui os suplentes. Portanto, táticas, malta, táticas. O Mateus Silva diz-nos o seguinte. É um 5-2-3 contra-ataque. Apoiar o meio. Ajudar a defesa e defender atrás. Portanto, contra-ataque. Apoiar o meio. Ajudar a defesa e defender atrás. Portanto, assim... À zona não. Já está. E os pontinhos. 13, 25, 97. 13. 25, 97. Malta, isto é o que eu chamo uma tática com personalidade. É uma tática que é meta. Continua a ser meta. Formate em L da tática de contra-ataque. Aqui nas três barrinhas. Duas barras curta e uma comprida. Mas é aquilo que eu chamo tática meta, mas com personalidade. Ou seja, ele mete aqui o avançadozinho. Não mete o tradicional a atacar. Mete o ataque a apoiar. Faz bem. Porquê? Porque são três atacantes. E acho que três atacantes a atacar... Pode ser bom numa tática ofensiva. Numa tática defensiva é capaz de ser muito. Depois, personalidade. Tem esta barra muito atrás. E tem esta barra muito à frente, malta. E este tipo de contraste, por vezes até resultam. Por vezes até resultam. Porque às vezes este tipo de barras, assim tão agressivas, acentua as fragilidades do adversário. Ou seja, se esta tática contrariar a tática do adversário, porque a gente nunca sabe a tática do adversário, daí é preciso sorte. Se esta tática contrariá-la, ou seja, se a tática for vulnerável ao primeiro toque, esta tem muito primeiro toque. Se a tática for vulnerável à tática do adversário, é uma tática não pressionante ou pouco pressionante, esta também ganha muito com isso. Tem pouca pressão. O que é que acontece? Este tipo de táticas podem ser, são de certeza, imprevisíveis. Muito imprevisíveis. Porquê? Porque são de extremos. E tanto podem resultar muito bem, como amanhã vocês praticamente terem 30% de posse de bola e não fazerem nada. Daí as pessoas jogarem um bocadinho mais pelo seguro. Aumentarem estas barras mais para dentro, que é para diminuir a chance da imprevisibilidade. Portanto, a primeira barra era aqui a 13. Vamos ver como é que corre, malta. Vamos experimentar. Aqui nos amigáveis. Mas eu acho que a tática está interessante, malta. Está interessante. Vamos experimentar aqui com o João Fonseca, que nos ganhou hoje. 2-2, malta. Aqui um 2-2. 5 remates a 11. Aí está, malta. Em casa é uma estatística muito má. Por acaso, conseguimos marcar dois golitos. Foi interessante. Mas lá está. Contra a tática de João Fonseca, este tipo de opção não era boa. Não era boa. Na nossa própria casa, fomos completamente dominados. É assim. Marcámos golos, mas isso aí já entra a sorte e o azar. Mas, em termos estatísticos, não foi positivo. Vamos experimentar, por exemplo, com o Mateus, que hoje ganhou fora. 0-0, aqui 0-0. 10 remates a 4. Aqui já resultou lindamente. Eu não sei como é que ele está de equipa. Vamos experimentar outra aqui com o Osvaldo. O Osvaldo hoje também ganhou um jogo fora, qualquer de muito difícil. 2-0, Osvaldo, malta. 2-0. Portanto, 12 remates a 4 contra 4-4-2. Resultou lindamente, malta. Lindamente. Malta, vamos pôr os jogadores a treinar e despedir-nos. Grande abraço, malta. Vocês estão aqui sempre connosco e eu agradeço imenso. Malta, likezinho no vídeo. Ainda agradeço mais. É uma ajuda que nos dão muito importante. Vamos pôr aqui os jogadorzinhos a treinar. Aproveitar o evento das 4 horas. E eu não sei se vou ter paciência de pôr um alarme aí a meio da noite para pôr outra sessão de treinos, malta. Mas quem é maluco para isso, força com isso. Os meus tempos de OSM assim já passaram. Já cheguei o tempo de fazer isso. Bem, maltinha. Um grande abraço. Até à próxima. Fiquem bem. A ver se amanhã... Ia dizer a ver se amanhã corro melhor, mas já não vai correr melhor, malta. Estamos eliminados já. Uma tristeza. Tchau, malta. Um grande abraço a todos. Ora bem, malta. Bolinha para subscrever o canal. À direita tem dois vídeos que podem gostar de ver. Um abraço a todos. E até amanhã. Likezinho no vídeo. Eu agradeço ainda mais. E... Estamos cá na luta amanhã no nosso modo de carreira. E quem sabe também acompanhar a Liga VIP. Que ainda vai nos dias de preparação. Mas não tarda está aí também a bombar. Malta, um abraço a todos. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.